Música De volta com vocês, porteira aberta. Agora, o Luiz Carlos Borges vai florear uma acordeona pra nós. Me despedi sem palavras da missioneira paisagem, nas barras da madrugada em que abandonei meus demais. O coração de gaiteiro já tinha alçado viagem. Há tempo andava na estrada e agora eu ia de trás. A velha São Luiz Gonzaga ficou na luz das retinas quando eu entrei na Argentina de balsa por São Tomé. E um rendarme da fronteira me perguntou o que levava. E eu lhe disse, a alma atada na gaita e a vida num chamamé. Guri que nasce gaiteiro, não manda no seu destino. Guri que nasce gaiteiro vem ao mundo peregrino dos sonhos do pago inteiro. E se ele for mensageiro da pampa que nos iguala, sua canção quando fala, fala por todo o campeiro. O coração de gaiteiro aprende tudo de ouvido. Por isso canta sentido, assina do pião campeiro. Se a fome muda um posteiro, um verso traz a mobília. E a gaita se desencinha no cauzo de um caborteiro. Deixa que queime queimando e deixa que bata batendo. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Por culpa desta cordeona que me dá vida e me mata. Já tá na capa da gaita, o coração do gaita. Um pago sem um gaita é mato sem passarada. É noite sem madrugada, é lancho sem candeeiro. Por isso todo gaiteiro reponta a sua existência. Levando a voz da querência como se fosse um tropeiro. As vezes fico pensando que o coração de gaiteiro por nunca ter paradeiro vai acabar me matando. Então eu sigo teimando pra ver quem cansa primeiro, mas coração de gaiteiro morre batendo e tocando. Então que queime queimando e deixa que bata batendo. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Por culpa desta cordeona que me dá vida e me mata. Já tá na capa da gaita, o coração do gaita. Porteira aberta, fazendo o seu coração também dançar um chamamê. Mais Luiz Carlos Borges para nós. E mais chamamê para todos vocês. E mais chamamê-los. E mais chamamê. 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 Já houve um coração de gaiteiro Um Cadê o Alencar e agora uma Caçapavana Caçapavana com Luiz Carlos Borges Esse meu jeito de fronteiriço Foi o serviço que deu pra mim Jeito de taura que foi tropeiro Naqueles cerros lá donde eu vim A minha alma de sombra larga Rincão de tala e flor de alecrim Herdei das tardes de porcelana Das ressolanas do mês de abril Herdei das tardes de porcelana Das ressolanas do mês de abril Quando a tristeza fez silhueta Dei mais gambeta que um graxaí Mas a saudade me deu um piado Parou o cavalo pra ver cair E a emoção de campeiro rudo Que enquanto pude guardei pra mim Botei pra fora naquela hora Que te perdi Morena linda, Caçapavana Diz que me ama e volta pra mim Adoça o mel, dança a lixiguana Eu largo a fama de camote Morena linda, Caçapavana Diz que me ama e volta pra mim Diz que me ama e volta pra mim Botei pra mim Diz que me ama e volta pra mim Diz que me ama e volta pra mim Eu palco pra mim Souco